Levanta a mão do quem gosta de bucetão Enfia no bucetão, envia no bucetão Enfia no bucetão, envia no bucetão Cumi pererequinha, cumi pererequinha E eu vou com minovar, cumi novinha E vai lá lá, cumi pererequinha Enfia no bucetão, cumi novinha Enfia no bucetão, levanta a mão do quem gosta de bucetão Enfia no bucetão, envia no bucetão Enfia no bucetão, envia no bucetão Cumi pererequinha, cumi pererequinha E eu vou com minovar, cumi novinha E vai lá lá, cumi pererequinha E vai lá lá, cumi pererequinha E eu vou com minovar, cumi novinha E eu vou com minovar, cumi pererequinha 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 E eu vou com minovar, cumi pererequinha